Vamos falar aqui com o Tornado, a Cajá, mais uma semifinal esse ano, hein, Tornado? Bom dia a todos, mais uma semifinal, graças a Deus aqui, Cajá chegando, contra uma grande equipe que é o Nevada. Vamos ver, o jogo é dentro do campo, espero que a gente consiga nesse primeiro jogo, já que são dois jogos, fazer uma grande partida e com isso, não é dizer que já estamos na final, mas fazer uma grande partida para que no segundo jogo a gente tenha mais tranquilidade. Verdade, sempre com os pés no chão, Tornado, eu vou repetir aquelas palavras, hein, quando o time tem Tornado é meio caminhadado, valeu Tornado, obrigado, hein, jogador famoso aqui falando com o Tornado, ex-Vasco da Gama, esse cara é campeão brasileiro pelo Vasco, zagueiro do Nevada, Chico, missão difícil é parar o Bastinho Romário, o que fazer para parar o homem? Aplicação e atenção, e a gente com isso ganha a concentração, sem isso a gente não vai conseguir não, já é difícil com tudo isso, mas a gente vai tentar fazer isso aí, a gente conversou na preleição, para onde todo mundo tem que estar atento a cada movimento, principalmente de ataque, para poder a gente tentar ter isso aí e ganhar os pontos que a gente precisa para outra semifinal, para o próximo jogo. Zagueirão do Nevada muito concentrado, tu vai ter trabalho, hein, garotinho? Bom, Amara, que inteirão, bom de bola, um, dois, Beto, Estevão, vai largar o canudo, bateu, pelo ali, não, a torcida, aqui a galera tem vez, vai mandar uma louca para quem? Lá para Niterói, São Gonçalo, especificamente para Santa Bárbara. Aí, rapaziada de Santa Bárbara, um forte abraço aqui, Fábio está mandando um abraço para geral, hein, Fábio do Nevada. Um a zero, família Cajá, Romário, sempre muito decisivo, largaram o canudo do lado da direita, ele só raspou. Família Cajá, um a zero. Cortou o Beto. Dominou a mochila, muita categoria, chamou na tabela, bateu na trave! Que pedrada, rapaz! Giovani, desarmado, olha o perigo, tem que jogar o perigo, vai bater! Gol! Valeu, Lê! Gol do Nevada, do Graz! Valeu, Lê! Valeu, Tote! Que beleza! Família Cajá, um, Nevada, um, bó! Esse gol vai botar a pomba lá no jogo, hein! Gostaria, Lê! Libertos! Boquei, mochila! Olha o perigo! A cara do gol bateu! Giovani cortou, recuperou muito bem! Zagueiro, Giovani, foi desarmado! Focar pra trás é perigo! Viu, viu, errada! Viu, mochila! Ronaldo! Dá licença aí, professor! Romário bateu, defendeu o goleiro! Macarrão é gol! Gol! Da família Cajá! Macarrão, rebote do goleiro, Flávio! Deve trabalho de completar! Família Cajá, dois! Giovani, Estevão, Ronaldo, vem com a formação defensiva bastante forte, família Cajá! Olha o perigo! Romário, cara a cara, bateu! Defendeu o Flávio! Vamos, caralho! Estevão, Estevão! Vamos, Beto! Aqui! Ih, Estevão! Roubou! O Ronaldo! Ih, olha o perigo! Ó, dois contra dois! Tocou aqui do lado, Estevão! Bateu! Defendeu o goleiro, botou pela linha de fundo, de ponta de dedo! Descantei aqui do lado direito! Subiu! Opa! Bateu! Não! Porra! Golão, 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 golão! Macarrão fez uma... Macarrão fez uma pintura aqui, que beleza! Macarrão! Parecia que estava parado, né? Mas estava valendo isso tudo, família Cajá, três, Nevada 1... Bateu! Bateu pra fora! Caralho! Que beleza, hein? Boa viada, hein? Olha, no pé do robado! Ih, que beleza, hein? Está valendo! Boa vi nada! Tornado! Bateu! Defendeu o Flávio! Que pancada, hein? Com a falta fora do lance do Maquim Mochila, sobrou um amarelinho pra ele! Na minha opinião, o melhor jogador do Levado até aqui, o Maquim Mochila com a camisa séria! Bom, Mário! Deu aquela enganada! Olha o perigo, ó! Dois contra dois! Desperdiçaram um bom contra-ataque time do Nevada! Estava três contra dois, botou essa bola lá na área! Opa! Gol do Nevada! O que eu vi daqui foi gol contra o Tornado! Esse gol vai botar fogo lá no jogo! Família Cajá, três, Nevada 2! Quando são onze horas e oito minutos! Tornado! Tornado! Legenda Adriana Zanotto